O Rothschild, vocês viram que ele morreu, o patriarca ali atual, vocês sabem que os Rothschilds tem esse poder, eles são de Israel, eles fundaram essa verdadeira Israel, o falso Israel, fingindo que é a verdadeira, a verdadeira acaba existindo em cima dessa falsa, como? Como? Eles apresentaram uma proposta ali, que hoje bate recorde de aborto, de ateísmo, de promiscuidade, mas queira ou não queira, delimitou um território que a gente pode purificar, aí você vê o desdobramento final da Bíblia, então Deus sabe o que faz, então ele tem a missão dele, ele teve a missão dele, eu também não quero ficar tirando sarro do cara, mas a gente sabe que ele teve aquele, ele vem de uma família que desdobrou banqueiros em todos os maiores países da Europa, ele mandou um filho para cada país, fez filiais de bancos lá, cada banco podia falar, eu tenho o apoio desse banco na Alemanha, na França, na Inglaterra, cada banco podia falar isso, de vários outros países, então ganhou uma confiança, todo mundo depositava seu dinheiro lá, eles ficaram muito ricos, nas guerras napoleônicas, ele financiou os inimigos de Napoleão ali, e mentiu para a Inglaterra, comprou Londres, eles compraram Londres ali, porque ele fingiu que Napoleão tinha ganho, todo mundo saiu vendendo tudo, ele comprou baratinho, e ele sabia que Napoleão tinha perdido, por frio, na verdade, antes, igual o desdobramento ali, naquele ponto, o encontro no norte do ponto zero ali, apesar de ser de lá que desdobra, quem é da escola sabe, tem os polos, é diferente, os polos são inversos, mas é um ponto ali muito importante, inclusive a Ucrânia ali, inclusive, está participando até agora desse desdobramento, a gente é uma coisa mais espiritual, apesar de ser científico, a gente prova de forma científica isso tudo, por mais incrível que possa parecer, você consegue entender todo esse processo, né?